Ouvir de madrugada um soboto de mulher bem pertinho da minha janela Ver o branco e perci parecia tão cansada, era ela, sim era ela Ouvir de madrugada um soboto de mulher bem pertinho da minha janela Ver o branco e perci parecia tão cansada, era ela, sim era ela Agora anda pagando todo o mal que ela me fez, não teve razão por a me deixar Eu sei de cor esse grau de sofrimento, seu arrependimento quando chega faz chorar Ouvir de madrugada um soboto de mulher bem pertinho da minha janela Ver o branco e perci parecia tão cansada, era ela, sim era ela Agora anda pagando todo o mal que ela me fez, não teve razão por a me deixar Eu sei de cor esse grau de sofrimento, seu arrependimento quando chega faz chorar Ouvir de madrugada um soboto de mulher bem pertinho da minha janela Ver o branco e perci parecia tão cansada, era ela, sim era ela Ouvir de madrugada um soboto de mulher bem pertinho da minha janela Ver o branco e perci parecia tão cansada, era ela, sim era ela Ouvir de madrugada um soboto de mulher bem pertinho da minha janela Ver o branco e perci parecia tão cansada, era ela, sim era ela, sim era ela, sim però Ouvir de madrugada um soboto de mulher bem pertinho da minha janela